Muito bem, dona Mari, agora vamos falar aí de golpe. É, tem que ter golpe. Uma mulher procurou a delegacia para denunciar um suposto golpe aplicado em uma rede social, onde bandidos dizem ser advogados, se apresentam como advogados, de uma pessoa rica em fase terminal da vida, e que a pessoa teria direito a parte de uma herança milionária. Ô Jesus, que coisa, né? Só de contar você já começa a dar risada. Como é que a pessoa pode cair em uma coisa dessa? Só que tá, para você receber esse dinheiro, adivinha? Tem que pagar. Ué, mas se eu tenho direito a dinheiro, como eu tenho que pagar? Ô meu Deus do céu, Alfredo Neto, Alfredo Neto, não tem jeito, Alfredo. A gente fala, 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 mas o povo continua a cair nesses golpes. Infelizmente, Israel, vamos para mais um serviço de utilidade pública, porque chega a ser até irrisório a forma que as pessoas acabam sendo lubridiadas por esses criminosos. O primeiro golpe era aquele do WhatsApp, onde se passava por um familiar pedindo dinheiro, por uma necessidade, após clonar o número de um familiar. Agora, esses contraventores, esses bandidos, estão entrando em contato por meio do Facebook com algumas pessoas, se dizendo ser uma pessoa de idade, que está em fase terminal, está com câncer, algum tipo de doença grave, e que tem uma grande fortuna guardada e que tem vontade de distribuir esse dinheiro e que aquela pessoa foi escolhida para isso. E pergunta se a pessoa tem intenção. Durante essa conversa, o criminoso consegue ali fazer a indução da vítima para que a mesma se interesse na conversa e, durante essa conversa, eles conseguem exigir da pessoa uma contrapartida. A pessoa, acreditando que vai receber parte dessa herança milionária, acaba fazendo depósito e sofrendo golpe. Uma mulher de 56 anos, de Traslagoas, recebeu contato desses criminosos, que provavelmente são de outros países, a qual teria se passado por essa idosa em fase terminal, dizendo que gostaria de fazer o depósito milionário para esta mulher. Mas que, para isso, ela precisava fazer uma contrapartida. Dizendo não ter dinheiro, a vítima mandou foto dos cartões e dos documentos pessoais para essa quadrilha, que passou a extorquila. Criminosos, se passando por advogados, entraram em contato com a vítima, dizendo que exigiriam R$ 830,00 como pagamento de confiança para que a mesma recebesse parte dessa herança e passou a extorquirir essa mulher, a ameaçá-la, até com prints falsificados de redes sociais, como se estivessem sendo postadas imagens dela, para que a mesma fosse chantageada a fazer o depósito. Nesses prints ali, ameaçando, dizendo que ela era golpista, era uma espertalhona que estava interessada na herança de uma pessoa que não era familiar. A vítima procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência. E o caso vai sendo investigado como extorsão. Infelizmente, a vítima não vai conseguir ver essa solução desse caso se prolongar, porque criminosos como esse, Israel, são de outros países, muitos, inclusive aí do sul da França, onde vários migrantes com a linguagem portuguesa aproveitam de estarem ali para poder fazer os golpes e fugirem das leis brasileiras. Vale a atenção para todos aqueles que nos assistem. Ninguém vai dar dinheiro de graça, principalmente uma fortuna milionária. Quem tem, geralmente vai passar aí para alguma instituição de caridade. Então, se algum criminoso fazer em contato, oferecendo uma grande quantia de dinheiro, pedindo uma contrapartida em troca, fique esperto, não faça o depósito, não passe fotos e documentos, alguém entrou em contato oferecendo uma grande quantia em dinheiro, mas pedindo dinheiro para poder fazer essa liberação, faça só algo bem simples. Fala para o criminoso, descontar do valor que tem que dar, que a conversa vai acabar rapidinho. Infelizmente, as pessoas têm que ficar espertas, porque os criminosos vivem para isso, 24 horas, aplicar golpes em Israel.